É importante que se diga o seguinte, nós estamos aqui fazendo esse registro, não pelo atendimento da pediatra, porque até então foi bem atendida. Foi, foi bem atendida. A pediatra foi muito atendida. O seu questionamento é com relação à enfermeira que fez a injeção. Foi, foi sim, porque ela foi muito desatenta nesse ponto, machucou uma criança desse tamanho. E depois ela esteve dentro da UAI, pegou uma outra agulha que estava amassada, torta, né, dizendo ser aquela agulha, mas não era. Foi para os policiais que ela falou que estava com a agulha do caso guardado, mas eu mesmo vi ela jogando a agulha fora, dentro do lixo lá, não tem como ela falar que era a agulha. Nesse caso especificamente, o Robson é o pai? Isso, ele é o pai. E chamou a nossa reportagem. Sim, no entanto, no momento ele estava trabalhando. O que você quer através da nossa reportagem? Aí eu quero justiça, porque essa história não pode ficar assim, não. Ele é muito inocente para acontecer uma coisa dessa, isso é uma fatalidade muito grande. O Antônio Pimenta, programa Linha Dura, está aqui a criança, onde foi dada a injeção, inclusive olha como que ele está. A gente não pode nem tentar colocar a mão, né, ele está complexado, né? É. Está com medo, né? Muito, ele já tinha medo de médico, agora com esse fato que aconteceu. Vou aproveitar aqui e colocar para você, o que deve melhorar, o que deve mudar na Uai do Luiz Otte de Freitas? O atendimento, o atendimento lá está muito ruim, tem que mudar muito. Em que sentido, humanização, tratamento com as pessoas? Tratamento com as pessoas também, também. Eles estão muito sem educação, eles não têm respeito por quem está ali esperando. Aí, a mãe, o pai, a avó aguardam a resposta das autoridades competentes, é com você, viu Pimenta?